Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. Agradecer a ASUS por estar fazendo esse evento. É bom falar sobre tecnologia. É sempre bom ter esse espaço, ter essa oportunidade. Agradecer também a NVIDIA. Afinal de contas, o mundo gamer precisa de placa-mãe, precisa de placas de vídeo, precisa também de memória de SSD, que é um pouco do que eu vou falar hoje. Bom, eu sempre começo quando eu vou falar de HyperX mostrando essa foto. Essa é um dos carros de um dos donos da Kingston. A Kingston é uma empresa que tem dois donos, não é uma sociedade e tal. São dois aficionados de tecnologia que fizeram faculdade juntos na Alemanha e se mudaram para o Vale do Silício, no final dos anos 80, para realizar seu sonho de desenvolver tecnologia. Um deles é apaixonado por carros esportivos, tem uma enorme coleção e se inspirou nessa coleção para dizer, poxa, a nossa linha de mais alta performance não basta ter a performance mais alta, ela tem que ser bonita, tem que ter o visual, tem que ser uma união entre a estética e a qualidade. Bom, a HyperX é uma das divisões da Kingston, só apresentando para vocês. Hoje a Kingston é dividida em seis, tem divisão de memória, divisão de flash, a divisão gamer, que é a HyperX, e as divisões de memória embarcada, de testes e tudo mais. Sempre falo, a HyperX não é só uma linha de produtos, é uma divisão da Kingston, é uma marca, é a marca HyperX. A gente recomenda para todo mundo que precisa de performance, seja o gamer, seja o overclock, seja o cara que gosta de ter a máquina mais forte, a HyperX vai ter produto para atender todo mundo. Inclusive, os profissionais de criação, o pessoal que mexe com programas pesados, mais performance é sempre positivo. Bom, por que HyperX? Eu sempre mostro esse slide, apesar de já ter vários anos, eu vou só atualizando a quantidade de anos de HyperX ali no final. Por que HyperX? Primeiro, baixa porcentagem de RMA. Você fala, ah, mas falando de baixa porcentagem de RMA, por que falar de RMA? É um orgulho da Kingston ser a empresa, o fabricante de memória com os mais altos padrões de testes da indústria. Os testes que a Kingston realiza são patentes nossas, a gente desenvolve os testes, desenvolve as máquinas de teste. A primeira máquina de teste de memória RAM foi a gente que desenvolveu, igual que a ASUS começou aí com um processo 100% automatizado de fabricação de placa de vídeo. A gente fez o mesmo com memória, então é um processo que é importante, é uma qualidade que a gente tem a ser lá. E quando a gente fala de produto de performance mais elevada, a gente coloca testes de requisitos ainda mais elevados. A gente exige ainda mais nos nossos testes. Por isso é um produto que, eu posso dizer, não dá problema. Alta velocidade, todas as certificações aí, para ser compatível com todas as plataformas. Ganhadores de prêmios, recordistas de velocidade, até hoje acho que a DDR3 mais rápida, por exemplo, é HyperX. A DDR4 ali fica trocando, mas estamos ali no topos, pegar os 20 maiores frequências atingidas. Mais da metade são HyperX, são reconhecidas pelos entusiastas. A gente tem aí as alianças estratégicas, não é, ah, aliança estratégica. Não, não é que a gente dá memória com todo mundo, a gente ajuda a desenvolver plataformas novas em conjunto. A ASUS desenvolveu um chipset novo, vai lançar uma placa nova. Então, a gente está lá junto, engenharia da Kingston, engenharia da ASUS, desenvolvendo, ajustando a BIOS, melhorando o desempenho dessa máquina em conjunto. E óbvio, o gamer é o mercado que está crescendo, então o investimento global em esporte é visível, é grande. A HyperX é uma marca conhecida pelo jogador também, patrocina campeonatos, não é só para patrocinar. Está mostrando realmente a qualidade, a gente está ali para dar o apoio para esse marketing. Investimento em mídias sociais, a gente está ensinando também, olha, você vai jogar, você precisa ter esses componentes no seu computador, não importa só, olha o nome. Não, presta atenção no que você está adquirindo, presta atenção no que você está montando, o que você quer realmente fazer. Qual a experiência que você quer ter disso, tá? É uma família completa de produtos, então para atender realmente o gamer de maneira completa, é memória RAM, é o SSD, tem USBs com design diferenciado, tem os acessórios e tal. E é uma marca estável, já está aí há mais de 12 anos, como HyperX e é o nosso grande foco. Bom, falar rapidinho aí dos produtos para vocês, só a segmentação. Memória RAM, a gente divide em Fury, Savage e Predator. Tudo no HyperX que é Predator é o extremo, tudo que é o Fury é o que a gente chama de custo-benefício. As memórias Fury, seja DDR3 ou DDR4, são memórias plug and play. Você não precisa saber nem ligar o perfil XMP na sua BIOS para ter a velocidade mais alta. É colocar e ela realmente vai funcionar na velocidade mais alta compatível com aquela plataforma. Então o gamer que, ah, eu não sou muito expert, não sei entrar em BIOS, tenho medo. Pegou uma hardware X Fury, vai colocar no computador dele, vai funcionar na velocidade que devia. Essa que é a nossa ideia com a Fury. A Savage é a memória de perfil baixo. Por que perfil baixo? Bom, tem cooler, que entusiasta, que é muito grande, que eu não poderia ter uma memória alta ali embaixo. Então a gente desenvolveu esse dissipador da Savage pensando justamente em ter uma dissipação mais agressiva. Então é uma liga metálica, mistura zinco com os outros elementos para ter uma dissipação melhor. Sem precisar da altura mais alta. E ele vai atingir todas as especificações que o usuário, desde aquele que quer um pouco mais do que o plug and play, até aquele que quer um pouco menos que o extremo. Então, não é que é meio intermediário, ele atende a quase todo mundo. A Predator é para quem quer o melhor. Bom, vai ter um dissipador pesado, grande, mas vai ter as latências mais baixas. E com um orgulho que eu sempre coloco quando eu falo de Raverex, tá? A gente, por ter os testes mais rigorosos, a gente sempre vai especificar a memória um degrau abaixo do que ela é. Então, até para quem gosta de fazer overclock, vai ver que a Raverex faz muito overclock. Faz, porque a gente, na fábrica, testa ela na velocidade mais alta do que está colocando aqui. Então, você pega a memória, supor, 2666, ela foi testada a 2800 na fábrica. A 2800 foi testada a mais que isso. Mas a garantia da nossa memória é vitalícia. A gente imagina que, daqui a 20 anos, ela tem que estar rodando naquela velocidade que está especificada. Então, a gente já prevê a degradação ao longo do tempo. Por isso, a especificação é mais baixa. Mas, para quem gosta de tirar o máximo, está aí um prato cheio, tá? Tem a HyperX Impact também, para dispositivos mobile. Por que não entra a segregação de Fury e Saga de Predator? Porque, nos dispositivos mobile, a memória RAM mais rápida causa realmente um impacto. Então, justifica o nome. Ela é plug and play, segue a mesma linha da Fury. Não precisa ajustar nenhum. Até porque, geralmente, o notebook não tem como se ajustar nenhuma coisa. É colocar realmente e aproveitar o jogo rodando com frames mais altos. O que ajuda realmente no desempenho do seu notebook. Eu não vou entrar muito em detalhe técnico. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar no site da HyperX. De todas as informações técnicas. Tá? manuais, até vídeos, explicativos, tem tudo lá, mas é sempre legal mostrar, a gente tem sempre Predator é o extremo, o Savage é aquele que vai atender ao usuário entusiasta, que não quer simplesmente o produto de entrada, e o Fury vai trazer desempenho a mais, de uma maneira econômica, sem necessidade de conhecimentos técnicos para fazer todos os ajustes. O Impact vai causar um impacto. Aqui só um resumo mostrando que tem diferenças de velocidade, vai crescendo, tem escadinha, e a atenção é, realmente, HyperX está sempre alinhado, necessitou desempenho, você vai ter a HyperX para entregar esse desempenho, seja no mobile, seja no DDR3, seja no DDR4. Bom, obviamente o SSD também é muito importante, hoje é quase que um item necessário no computador para você sentir alguma diferença entre o seu computador de hoje e aquele de dez anos atrás. Pode até ser que você rode com o computador de hoje, sem o SSD, aquele jogo com um gráfico bonito, mas você vai levar uma hora instalando, meia hora atualizando, depois mais dez minutos para entrar na primeira fase. E não só a questão de entrar na fase, o SSD ajuda também no carregamento de textura. Nem muita gente percebe isso porque não muda o tal frame para o segundo, isso aí não altera, mas a qualidade da imagem pode ser melhorada se você tem um SSD. Vai carregar já aquela grama toda diferente, as árvores diferentes, não vai precisar o jogo carregar as texturas de maneiras simplificadas, para depois ele ir se ajustando à medida que o personagem vai se movimentando. Isso aí, o SSD é uma grande ajuda na experiência de jogo. Mesma linha de pensamento das memórias, né? Fury é o produto de entrada. A gente tem um Savage que a gente lançou tem pouco tempo, tá? Esse SSD, eu gosto bastante dele, tá? Ele foi projetado pensando em ser um SSD SATA mais rápido do mercado. Tá? Aí você fala, ah, mas tem outros SSDs no mercado que tem a mesma controladora, tem o mesmo chip, não sei o quê. A gente fez todo o processo de customização do firmware dele, a gente testa, ele é bem rigoroso no que a gente quer, aonde a gente quer chegar, que números a gente quer obter dele e eu posso dizer o SSD SATA mais rápido que tem no mercado hoje em dia, tá? Todas as capacidades aí de hoje, tá? E espero que logo logo esses de um Tera vire um produto mais acessível para a gente também. Eu como entusiasta gostaria muito, tá? Como nas memórias Predator, é o topo da cadeia, é o extremo, é o nosso SSD PCI Express, tá? Ele é PCI Express com um adaptador ou simplesmente M.2, então as placas X99 que tem é o M.2 PCI Express, basta colocar o SSD. Mas nas placas antigas você pode usar o adaptador, colocar ali onde estaria uma placa de vídeo e você coloca ela em paralelo, respeitando lógico o número de linhas PCI Express disponíveis. Velocidade de leitura é quase um giga e meio por segundo, então é realmente o triplo do desempenho que o SSD SATA costuma entregar, tá? É realmente um salto de performance. Ele vai trazer aí a justificativa de você ter aquele processador de última geração, você ter todos os componentes de última geração, porque senão o armazenamento lento acaba atrasando isso, sendo ver essa diferença, tá? E outro, tá? O detalhe que eu sempre coloco, né? A RiberX tem a preocupação de compatibilidade. Não é porque ele é diferente, não liga lá na porta SATA onde estava o HD, que você não vai ver ele funcionando. A gente só lançou ele quando ele foi realmente, ele é Apple Gameplay, ele é a HCI, qualquer sistema desde 2011 pra cá, você vai espetar e ele vai ver como uma unidade normal, não tem que fazer truque, não tem que vir com o driver, botar um P-Drive, com nada. Você colocou, ele vai entender que tem a unidade de armazenamento ali funcionando com essa velocidade total dele ali, tá? Bom, é só uma fotozinha maior, tá? Era isso que eu tinha pra falar, eu ia abrir pra dúvidas, mas a gente tem o tempo curto. Vocês podem me procurar aí depois, né? Qualquer coisa, eu explico aí. Tenho contato, tá? O 0800 tá lá a dúvida não só pro suporte técnico, mas também qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer um, seja mídia, seja lojista, quer tirar, pode ligar no nosso 0800, tá? A Guinson tá aqui pra servir, é um dos nossos diferenciais, a gente também tá aqui no Brasil como os nossos parceiros, tá? A gente tem o escritório, a gente não tá simplesmente querendo vender um produto, a gente tem o serviço que tá aqui pra dar toda a consultoria, todo o suporte pra todos os nossos clientes, tá? Obrigado. Obrigado.